Boa noite pessoal, vamos parabéns o Guilherme Cruz e o Boa Gelaide. Desentando pela oficina aqui, parabéns os carros restaurados. Minha nossa, você está olhando para um clássico, o Primus 1971. É um carro a ser respeitado, nem pense em fazer nada arriscado com ele. Então, como está indo? Alvã, esse maravilhoso Speedrun, com certeza traz o gênio de buguete. Nem mesmo pense em deixá-lo perto de carros que não tenham a sua mesma classe. Obrigado. Obrigado.